Armando Ndambi Gebusa mais conhecido como Ndambi Gebusa é o filho mais velho do antigo presidente da república de moçambique Armando Gebusa e neste presente vídeo você irá conhecer a vida deste empresário mas antes de tudo ajude o nosso canal a crescer clicando no botão subscrever sem mais enrolações vamos para o conteúdo do vídeo segundo a procuradora Ana Sheila Ndambi Gebusa recebeu 33 milhões de dólares como comissão por facilitar o negócio das dívidas ocultas com todo esse dinheiro Ndambi Gebusa tinha um estilo de vida que muitos de nós gostariam de ter a luxuosa vida do Ndambi Gebusa viagens Ndambi Gebusa já viajou para vários países do mundo como Estados Unidos da América China Angola e Brasil mas o lugar onde Ndambi Gebusa mais visita é em Abu Dhabi mansões como todo milionário Ndambi Gebusa possui várias mansões de luxo espalhadas no mundo segundo a procuradora Ana Sheila Ndambi Gebusa possui mansões em Abu Dhabi Africa do Sul e em Moçambique mas infelizmente não encontrei imagens dessas mansões carros Ndambi Gebusa possui na sua garagem mais de 10 carros de luxo eu nem preciso falar quais são esses carros veja por si mesmo o valor recebido com o valor recebido do grupo Privy Vest a Tito Subor no orgulho do Armando Dhabi Gebusa adquiriu adicionalmente pelo menos 15 viaturas na República da África do Sul uma viatura da marca Ferrari Italian Spyder cor Guialo Modena uma viatura da marca Royce Royce motor 90380175 no dia 14 de abril de 2013 uma viatura da marca BMW X5 M Auto para Marcelino Faquen Ndambi uma viatura da marca BMW X6 M Auto para sua companheira Anok Fumann uma viatura da marca Ferrari F12 Berlinetta cor rosso Berlinetta ao preço de R$ 6.140.500 junto da Vigliet Motors no dia 30 de agosto de 2013 uma viatura da marca Land Rover Discover cor branca ao preço de R$ 886.922 junto da Land Rover Bedford View no dia 2 de junho de 2014 e oferecida a Joaquim Viagem uma viatura da marca Land Rover Discover adquirida e presenteada ao Nuno Simão Sofar Mocavel no valor de aproximadamente R$ 200.000.000 em 2015 uma viatura da marca Land Rover modelo Range Rover preta adquirida e oferecida a Deutonino Almeida Zifanias em 2015 uma viatura da marca Aston Martini cor preta na empresa Aston Martini no dia 30 de outubro de 2014 pelo preço de R$ 4.04.000.000 em 2015 uma viatura da marca McLaren da empresa McLaren Daytona McLaren South Africa no valor de R$ 5.400.000.000 no dia 3 de novembro de 2014 uma viatura da marca McLaren da empresa McLaren Daytona no dia 3 de novembro de 2014 pelo preço de R$ 4.950.000.000 em 2015 uma viatura da marca Rolls Royce Ghost Special no dia 3 de novembro de 2014 pelo preço de R$ 7.000.000.000 em 2015 adquirida no dia 14 de novembro de 2013 uma viatura da marca BMW S5 matrícula CL23DB GP e uma viatura da marca Ferrari 458 Special Motor Corroso Corsa mediante fatura número 2500945 Bom pessoal por hoje é tudo espero que tenha gostado do vídeo e se gostou se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aquele seu valioso like